Oh, chique viagem! Se você já pagou algum mico, deixa o like Aproveita e se inscreva no canal se ainda não for inscrito Posso encontrar na praça que a partir de hoje eu vou te assumir Vamos sair do banco porque eu senti um fedocinho aqui A minha barriga começou a embrulhar, eu vou bem ali, tô afim de cagar De calafrio não mexo nem os pés, por favor me ajuda a mulher A partir de hoje não te quero em minha vida, eu vou filmar e manda pra as amigas Agora meus amigos vão me chamar de mané, porque me caguei na frente da mulher Eu vou pra casa, fique aí com sua carniça, eu já postei, seu vídeo tá no Insta Se você gostou, deixa o like e eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag Ragão Fale com a família, oh, chique viagem no Instagram